Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones. Galera, hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que foi feita, que sai todo ano sobre televisão, internet, YouTube, essas coisas. E a pergunta é, o YouTube um dia vai realmente substituir a televisão? Essa pesquisa foi feita aqui no Brasil, tá certo? Não foi feita no redor do mundo, mas você pode imaginar aqui em países como Estados Unidos, Japão, né, e países desenvolvidos como Europa, esse número é muito mais dispersante, e mostra que mais de 50% das pessoas entrevistadas acreditam que o YouTube uma hora, o YouTube no caso, as pessoas falaram YouTube, que o YouTube é a referência que a gente tem, mas no caso a internet, como forma de entretenimento, vai substituir a televisão. Mostrando que a maioria dos, principalmente os jovens, mal assistem televisão, eu, assim, eu, o que eu assisto televisão? Quase nada, certo? Existem algumas séries, Brasil eu não vejo nada, só vejo esporte. Algumas séries eu vejo, mas eu vejo pro Netflix ou então baixo, eu não fico esperando a televisão pra ver, eu acho que esse é o grande problema, né, da televisão. Nessa pesquisa não entra o Netflix, o que eu acho que é um ponto muito importante, esse serviço de streaming com o Netflix. O Netflix é maravilhoso, a gente sabe disso, a gente sabe todas as coisas que o Netflix trouxe, mas vamos lembrar que o Netflix não existiria se não existisse o YouTube. O YouTube que gerou, né, aquela coisa de vídeo onde a mente que simplesmente não existia no mercado até vir o YouTube. E aí vê o Netflix, o Netflix é incrível. E eu, na minha opinião, eu acho que o futuro é esse. Internet e serviço, não o Netflix, mas serviços como Netflix, né, e televisão, e pro cacete, só ficar mesmo, na televisão, só ficar coisas ao vivo, esportes e notícias e tal. Mas essa pesquisa mostra, né, que a maioria das pessoas, mais da metade, assiste tudo que vê na internet por tablet e por smartphone, o que é um número muito interessante, principalmente pro Brasil. E que no máximo assiste televisão durante o horário nobre, que é exatamente onde tá lá o Jornal Nacional, onde tem as novelas das nove, que é a mais, né, popular, digamos assim. O número dessas pessoas que assistem TV a cabo é menor ainda, né, a TV a cabo nunca foi uma coisa que explodiu aqui no Brasil, obviamente devido a todas as limitações financeiras das pessoas e também as limitações de estrutura que as próprias empresas de TV a cabo tem aqui. Então nunca chegou a ser explodice gigante. Claro que eu tenho TV a cabo e eu vejo mais TV a cabo que a TV aberta quando eu vejo, né, mas não é uma realidade pra maioria dos brasileiros, até porque é um serviço muito caro. Se você for ver o que as TVs a cabo entregam pelo preço que elas cobram, é ridículo o valor. Sendo que você paga 20 reais pro Netflix e tem mais conteúdo que a TV a cabo no mês inteiro. Então, será que o YouTube vai substituir a televisão? Bom, eu não sei se vai ser o YouTube, mas eu acho que é uma tendência que a gente vai ver conforme os anos forem passando, né. A questão de... porque por enquanto quem que tá mais na internet? São as pessoas mais novas, né, a galera de, sei lá, de 5, 6 anos até 25. Essa é a grande massa, né, eu já passei a idade, tenho 28, mas obviamente quando eu comecei eu era mais novo. Essa é a massa de pessoas que vêem o YouTube hoje. Mas por que isso? Porque a internet apela mais para a pessoa mais jovem? Não necessariamente. O que acontece é que as pessoas mais velhas não têm o costume, não têm a prática e o hábito. E essa questão é muito forte pra todo mundo. Agora, em gerações que passarem, por que acontece? Existe conteúdo na internet pra todo mundo, certo? E o mais importante do conteúdo na internet é a questão de ser on demand, que está a qualquer momento lá pra você assistir. Você não precisa esperar, você não precisa, né, ficar sentado na frente de televisão esperando passar a porra do programa lá. Você vê a hora que você quiser. E é esse um dos grandes benefícios de Netflix, por exemplo, e também da internet. E é isso que pra mim é o futuro. Por isso que o Netflix é tão forte, por isso que o YouTube é tão forte. A gente hoje no YouTube, como criadores, certo? Pessoas que fazem vídeos. Realmente, principalmente no Brasil, a gente tem algo que é muito mais apelativo pra pessoa mais jovem. Mas isso só acontece porque a maioria que assiste YouTube no Brasil são adolescentes, são jovens. Quando isso mudar, quando a galera mais velha começar a acessar isso aqui, eu não tô falando amanhã aí, eu tô falando que estão usando. Isso vai mudar e a gente vai ter muito mais outros tipos de conteúdo na internet, né? Nos Estados Unidos, no Reino Unido, por exemplo, já tem muito. Por exemplo, eu sou inscrito em uma cacetada de canais que falam sobre política, filosofia e sociedade, tá certo? No YouTube americano. E eles lá têm milhões de visualizações. Se eles forem fazer isso aqui, não ia ter tanto assim. Mas tem muito canal lá assim. Isso mostra que lá fora, esse número já é muito maior. Não são só os jovens que estão vendo a internet. Já tem muito mais gente vendo. E isso, um dia, vai chegar aqui no Brasil também. Essa pesquisa é muito legal. Todo ano ela sai e todo ano, quando ela sai, mostra que a internet tá crescendo mais. E assim, vários pontos percentuais por ano. Vai chegar um ponto em que a TV vai perder muita relevância. Isso também acontece por culpa delas mesmo. Você vê, por exemplo, a Globo, que é a maior de todas, ignora completamente que a internet existe, né? Finge que a internet não existe, finge que os criadores não existem. Ela cria o próprio universo dela. É o universo da Globo, onde nada acontece fora dali. E é isso que vai matar ela. E eu não vou ter pena nenhuma quando eu ver esse safado falindo. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São vídeos novos todos os dias. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho